Este é vindo. Adorei-vos-te aqui. Eu vi-se a reis de uma salga. És grande a parte, Diogo. Acabaste de perder o teu lugar. Este aqui é sacudizinho, é que eu não conheço nenhum destes. Peraí, peraí. Vem! Vá se este aqui é sacudizinho. Este aqui é que pode passar de lá. Mas eu te senti. Oi, não conheço todos, está bem pá? Pode ser um insuflável? Não. Por acaso, eu já vou ir. Tá, eu tenho aqui a grande voz. Já estão todos joados, por isso devem virar um pouco. Mas já está agora a jogar. Já são duas. Já está a jogar? Já são duas. Como o jogo começava as duas. Olha, duas e dezoito. Duas e... Duas e um bato. Não, não. Ski. Ski, you are my idol. Até bem, não vamos ver nenhum jogo. Vamos? Não passa bem, vamos. Olha, achas que queres saber dos jogos? Eu quero é os autógrafos. Olha isso. Eu não tenho cola nem nada. Ok. Eu dou-te um ouro, já sabes, diz mais áudio. Nem nenhum caderno, mas tu podias dar bem. Sim, ia dar doido, pois não é como pipocas. Deves estar a brincar, hein? Onde é que estão se pipocas? Sei lá. Estão ali, estão aí por todo lado. Tchau. Tchau. Tchau.